Sim, nosso melhor jogador está de volta. Neymar Júnior voltou de lesão e está impressionando todo mundo com seus treinamentos, com sua força física e o mais impressionante com seu físico, mostrando que parecia que estava jogando há anos. Neymar está fazendo treinamentos intensivos, por enquanto individual, porque o time do Al-Hilal, ainda muitos jogadores estão de férias. Aí o Neymar sorrindo. 2026, a Copa vai vir. Neymar, com certeza, é o melhor jogador brasileiro revelado depois de Pelé e um dos três melhores do mundo atualmente. Neymar com seu treinamento intensivo. Ele impressionou, principalmente, o técnico Jorge Jesus. Joga muito esse Neymar. Olha o jeito que ele voltou. Nem parecia que estava parado. A Copa agora é só questão de tempo, pode ter certeza. Neymar já se envolveu em algumas polêmicas enquanto estava de lesão, como saindo, vindo muito para o Brasil e declarando Santissa, que ainda vai voltar para o time do coração. Mas o time do Al-Hilal, diferentemente dos brasileiros, não vê isso como uma coisa ruim. Até porque Neymar foi revelado pelo Santos. Imagina um ataque com Rodrigo, Vinícius Júnior e Neymar. Lembrando que o Vinícius Júnior e o Rodrigo agora estão bem mais experientes do que eles eram. Neymar com certeza vai ser o destaque total do Al-Hilal nessa temporada. E com certeza vai voltar para a seleção. Joga muito, menino Ney. E aí Obrigado.